Em mais um vídeo do canal, hoje nós vamos relembrar um episódio obscuro da era PT. No governo da nação, Lula se pintou de todas as cores e muito mais. O verdadeiro párea, um elemento corrupto e muito perigoso, alimentado principalmente pela ambição de mais poder e mais dinheiro. Muitos crimes já foram desvendados, mas ainda há inúmeros deles para serem revelados. Infelizmente, a nação parece anestesiada diante do perigo representado pelo PT e pelo seu principal responsável. Lula sempre disse que não sabia. Sempre disse não ter conhecimento dos absurdos praticados pelo partido. Mas isso não é verdade. Lula é a representação maior da mentira e do roubo do PT. E os anos não servem para melhorar sua personalidade doentia. Os percalços já enfrentados não o ajudam a repensar suas atitudes. Ele continua se valendo do crime para ficar em cena na política brasileira. No começo dos anos 2000, tivemos o assassinato do prefeito Antônio dos Santos, o Toninho do PT, de Campinas, São Paulo. Em 2002, o rumoroso homicídio de Celso Daniel, que seria coordenador da campanha presidencial de Lula naquele ano. As causas de sua morte foram devidamente esclarecidas. No entanto, os autores nunca foram punidos por conta do nível de infiltração do PT, que está presente em todos os poderes, que influencia diretamente diversos segmentos da sociedade, no que se pode chamar de aparelhamento criminoso. No ano de 2004, com Lula na presidência, outro caso misterioso, que envolve a morte de três executivos da Bancop, a cooperativa ligada ao Sindicato dos Bancários de São Paulo. Por sua vez, ligados ao PT e sob influência direta de Lula. Luiz Eduardo Malheiro, Alessandro Bernardino e Marcelo Rinaldo mantiveram um encontro com Lula durante a Feira Nacional da Agricultura em Petrolina, Pernambuco. Eles foram até o presidente para solicitar que fossem ressarcidos supostos valores desviados da Bancop para a campanha presidencial do PT em 2002, ano em que Lula foi vitorioso. Uma investigação realizada pelo canal Brasil Paralelo mostrou que, no dia 12 de novembro de 2004, eles estavam retornando para São Paulo num Corsa Sedan. Foi aí que se deu toda a tragédia. Num determinado momento, na altura da localidade Serra da Santa, o veículo foi colhido por um caminhão Mercedes-Benz. O caso nunca foi totalmente esclarecido. E um irmão de Luiz Malheiro insiste em dizer que o acidente foi provocado pelo Partido dos Trabalhadores como queima de arquivo. O que se lamenta em todos esses casos é que a maioria deles são de amplo conhecimento da sociedade. Todos sabem de todos os desdobramentos porque foram noticiados por setores da imprensa brasileira que ainda não estão completamente contaminados pelo PT. E mesmo assim, ainda há quem insista no retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. Ele aparece bem colocado em pesquisas de opinião divulgadas principalmente pelo Datafolha. O jornal Folha de São Paulo, que é o dono do Instituto de Pesquisas Datafolha, é simpático a uma candidatura de Lula, apoia o PT, já apoiou o partido em outras eleições desde os anos 80, passando pelas campanhas de derrota dos anos 90 até chegar em 2000. E a partir de então o jornal se voltou completamente para a divulgação de informações favoráveis ao partido. Então, isso explica mais ou menos porque é que a imprensa brasileira, a reboque da imprensa do sudeste do país, principalmente do estado de São Paulo, ou então do Rio de Janeiro, não publica, não dá ênfase a fatos como esse, que mereciam ser investigados por uma imprensa livre. Porque a gente sabe que a parte considerável dos órgãos institucionais estão aparelhados pelo PT. É gente que foi colocada ali pelo Partido dos Trabalhadores exatamente para não desvendar, exatamente para não descobrir, para não mostrar a realidade ao povo brasileiro. Mas esse caso, que envolve a morte dos três executivos da Bancop, que envolve a morte do Antônio dos Santos, que envolve a morte do Celso Daniel, merecia um tratamento mais apurado, merecia uma investigação mais ampla, para que se chegasse, enfim, a uma solução, a uma definição. A imprensa brasileira sempre foi atuante, sempre investigou os grandes e rumorosos casos de crimes que aconteceram ao longo da história do Brasil. E somente agora, mais recentemente, somente nessa era de infâmia, de covardia e de crimes não explicados, é que silencia perante a força temível do Partido dos Trabalhadores, do Foro de São Paulo e de tudo que essas pessoas representam para o Brasil. É lamentável que estejamos passando por tudo isso e que o Brasil tenha se transformado nisso, numa nação submissa. Por que não investigar? Por que não chegar ao âmago dos fatos? Qual é o problema? O que temem os petistas? O que temem os donos dos grandes jornais, das grandes empresas jornalísticas? O aparelhamento, o envolvimento nessa política de submissão e de silêncio, nessa espiral de silêncio que se forma em torno desses crimes tão rumorosos? O que temem essas pessoas, afinal?